Achei ela bem esquisita. Falei, nossa, né? Quanto de costume, né? Mas, confesso que, lendo de perto aqui a Ridgeline, tô achando ela até interessante, hein? Vamos ver se eu consigo abrir com uma mão fácil. Ops, não. Segunda tentativa. Ai, gente, que peso. Muito pesado abrir com uma mão. Não façam isso em casa.